A Faculdade de Direito Canônico da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na Itália, organizou o Colóquio Sul-Americano de Direito Canônico. Em sua nona edição, este evento aconteceu no Rio de Janeiro entre os dias 24 e 28 de julho. Os alunos e ex-alunos da Faculdade Gregoriana e os estudantes do Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro utilizaram o Centro de Estudos no Sumaré para uma série de palestras, debates e trocas de conhecimento. Aqui foram abordados os temas atuais para proporcionar aos participantes uma formação permanente. Esteve presente ao nono colóquio sul-americano o cardeal italiano Gianfranco Guirlanda, que é professor emérito da Universidade Gregoriana. Durante um passeio de todos os participantes ao Museu da Manhã na Praça Mauá, no centro do Rio, sua eminência refletiu a relevância dos colóquios para o crescimento do debate no direito canônico. A Faculdade de Direito Canônico da Gregoriana, desde muitos anos, tem esses encontros com ex-alunos da Faculdade. E aqui começamos mais ou menos, pode ser, há 20 anos na América do Sul, e o temos cada dois anos. Sim, antes de todos, para uma aposta ao dia dos ex-alunos, mas também uma aposta ao dia, nós como professores, porque nós exponemos os problemas desde o ponto de vista, podemos dizer, teórico, e, ao contrário, nossos alunos que operam diretamente na pastoral, nas curias diocesanas ou nos tribunais, ou estão nas parroquias, mas, bueno, eles apresentam a própria experiência concreta, e assim há uma confrontação entre nós, e por isso o chamamos de colóquio, que quer dizer um escâmbio entre nós. Ligado à Faculdade Gregoriana, temos o Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, com seu diretor, o Monsenhor José Gomes, que demonstrou a alegria desse nono colóquio acontecer na comemoração dos 40 anos de fundação do Instituto, que foi o primeiro do Brasil. Para nós é motivo de alegria, motivo de ação de graças, perceber o nosso reconhecimento, né, nesse contexto em que nós fazemos memória, memória histórica, memória de gratidão, porque o Pontifício do Instituto Superior de Direito Canônico foi o primeiro no Brasil. Participou do encontro o aluno do Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, o padre João Damasceno, que destacou a explicação dos palestrantes sobre as alterações recentes no Código de Direito Canônico. Muito bom essa experiência dos catedráticos que estão vindo lá da Gregoriana, e nos dando uma atualização do Papa Francisco sobre diversos canos que foram incluídos nesse sexto livro. E aprendemos muito sobre diversas formas de aplicar os canos. O nono coloquio sul-americano aconteceu em nossa arquidiocese para debater os temas atuais e importantes do direito canônico. Outras informações, acesse arquirio.org.br ou no canal oficial da Web TV Redentor.